Fala Louco e Louquinho mais uma vez na área No dia seguinte, porque ontem eu não tive condições Hoje eu vou falar aqui minha opinião sobre ontem o jogo do Flamengo e do Bolívar Um desastre, né? O Tite veio pro Flamengo pra lacrar Pra dar aquelas entrevistas horrorosas que ninguém tem de merda nenhuma E pra dar a medalha de premiação do Campeonato Carioca Tá certo que não tem mais relevância nenhuma, mas Entregar pro treinador adversário Pra lacrar com o Fernando Diniz que teve um xilique à beira do campo Enfim, e ontem pra dizer que a ciência A ciência O pessoal da esquerda, ele enche a boca pra falar essas coisas, tá? A ciência que faz o fuzil pro polícia faz o fuzil pro bandido também Que faz o remédio, faz a bomba, faz o vírus Então é um lacrador que veio pro Flamengo somente pra lacrar E a gente tá aí na beira de ser desclassificado da Libertadores Simples e ponto, se escreve